Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A FANCEP, categoria marcial, acesso G2, município, quilômetro 100, eles vieram de Lar de Brejões, Bahia, fazendo história aqui em Salinas da Margarida, eles foram fundados em 26 de julho de 2014, presidente de Seu Assis Santos, regente, Murilo Sequeira e volta de Oliveira Souza, dirigentes, Zaid Anselmo de Souza, Joelma Couto, Torre Conceição, orientação de linha de frente, volta de Oliveira, coreógrafos, Torre Conceição e Gilson Almeida, Mó, Torre Conceição, baliza feminina Vitória Lima, nós temos também o repertório de entrada, Borne Krusg, Test Place Express, Resilência, Arte da Vida e a saída, Borne Waldemar. Moldemar, vamos com vocês, enxugamento, banda marcial do Colégio Estadual Edmundo Moventura, FANCEP! Em julgamento! Goal! Amém. 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 Amém.